E vamos voltar lá à tua história. Aí você trabalhava como... Parece que você trabalhou carregando caixa. É, eu era carregador de caixa. Fala isso aí pra gente, pra minha audiência. Pô, não era mole não, compadre. Tua câmera é essa aqui. Eu gostava, né? A gente curtia o baile da Cashbox. Aí, pra gente não pagar o ingresso, que às vezes eu não tinha, aí a gente foi se enturmando e começamos a trabalhar na Cashbox. Aí eu comecei carregando caixa, depois operei luz. Quando o Marco tava fazendo faculdade, de vez em quando, eu discotecava também, né? Então a... Marco... É, o Marcão. Marcão DJ. DJ, DJ. É saudoso. Eu vou falar saudoso, isso aí. Então, foi de um aprendizado muito grande pra mim, porque eles eram perfeccionistas. Tinha as equipes de som, todas as equipes de som. Quando surgiu a Cashbox, eles começaram a priorizar a qualidade do som. Até porque o seu Clésio era engenheiro eletrônico. E o som da Cashbox, quando abria Cashbox, o som acima do normal, tremia tudo. Acima do normal, é isso aí. Então, tinha... As equipes já estavam botando aqueles equipamentos grandão, tinha disputa pra ver qual era a equipe que tinha o som melhor. O som da Cashbox, além de ser um som potente, era um som de qualidade. Oxô. Aí, daí, você foi seguindo. É. Cash, aí, como é que surgiu o Serginho? Que é a sua primeira música, né? Meu público aí, tá... Que, com certeza, gosta do Serginho. Todo mundo gostava, gosta até hoje, do Serginho e da Lacraia. E... Como é que começou o teu primeiro sucesso? Vai, Serginho. Pô, eu... A minha esposa ficou grávida, né? Aí, eu comecei a trabalhar de frentista, num posto de gasolina. Isso ali, perto do Jacaré mesmo. É. Não, na subida da Grajou, Jacaré, Paguá. Trabalhei cinco anos. Pô, aí, manda um abraço pra todos os frentistas aí, que não é mole, não, rapaz. Você ficar em pé, daqui a pouco tu bota o combustível errado, o cliente te xinga pra caramba, e tu ainda tem que pagar os dois combustíveis. Mas, é... Foi uma luta muito grande e... Eu trabalhando no posto, eu comecei a fazer a rádio comunitária do Jacaré. Aí, dali, o DJ alemão da equipe Estúdio Mix, que tocava no Jacarezinho, naquelas favelas ali, me chamou pra mim ser o DJ. E era uma época que só tocava rap de invadir a favela, não sei de quem, enaltecer no vagabundo, falando de crimes e tudo mais. E já tinha Tati, quebra-barraco, levando pro outro lado, né? Era o tal do funk... O pessoal dizia que era proibidão, né? Que era o funk... Era o proibidão. E já estavam surgindo os bondes. Bondes do Vinho, Bondes do Tigrão, os garotos do Bondes do Tigrão, que eu sou grato pra caramba a eles aí. Um beijo pro Leandro. E eu comecei a tocar como DJ. E os meus bailes começaram a lotar. Vinha gente da Zona Sul. Tudo porque eu levava o baile na base da sacanagem. E o pessoal curtia pra caramba. Se divertia. E eu tocava no Jacarezinho, no Manguinhos, no Sampaio, na Matriz, no São João. Aquelas comunidades... No Mandela, no Arará, todas aquelas comunidades ali. Eu que fazia o baile funk com a equipe Estúdio Mix do DJ Alemão. Me ajudou pra caramba no sustento da minha família, o Alemão. E aí eu arrumei uma namorada lá no Rato, compadre. A unha... A unha... A unha...